Nutre como emagrecer mesmo sendo ansiosa. Será que é possível? Nutre, eu fico assim, nossa, ai que vontade de comer o doce, ai que vontade de comer alguma coisa, qualquer coisa. Nossa, que agitação, que preocupação. Essa provavelmente, possivelmente é você. Super ansiosa, preocupada, eu não sei com o que, mas essa preocupação, esse medo, essa angústia, essa ansiedade muitas vezes pode te dominar ao ponto de você começar a comer compulsivamente e isso, essa atitude atrapalhar no seu emagrecimento definitivo. E aí você pode até se perguntar, mas será que é possível que eu emagreça de forma definitiva, Nutre? Mesmo sendo tão ansiosa assim, mesmo descontando a minha ansiedade na comida, deixa eu te contar um segredo. é exatamente por você ser ansiosa que você vai conseguir emagrecer. Aí você me pergunta, como assim, Nutre? É por eu ser ansiosa que eu vou conseguir emagrecer? Isso mesmo, exatamente. Qual é a característica de uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que se preocupa muito, é uma pessoa que tem receios, que tem muitos sonhos e que se preocupa. E é por você se preocupar com a tua saúde, com a tua vida, com a tua autoestima que nós vamos tirar todo esse foco de preocupação pra tua saúde, pra você sim fazer o que é necessário pra você alcançar o seu emagrecimento definitivo. Aí você me pergunta, mas Nutre, como que eu vou controlar a minha ansiedade por outras coisas? Bom, você vai precisar, a primeira coisa, de um caderno. Essa dica é de ouro. Você vai pegar um caderno, pode ser como esse, qualquer caderno, uma folhinha, enfim. Você vai deixar sempre ele à disposição. Quando você perceber que a ansiedade tá batendo, você vai pegar esse caderno e vai pensar no seguinte, o que está me deixando ansiosa? De que eu estou tendo medo? Qual é a minha preocupação nesse momento? Então, você vai pegar o teu caderno e vai anotar por que você está ansiosa nesse momento. Então, você vai parar pra meditar. Depois que você anotar o teu medo, a tua angústia, a tua preocupação, você vai escrever o que você vai fazer pra que aquele problema reduza, pra que aquele medo diminua, pra que aquela preocupação diminua. O que está ao seu alcance pra melhorar aquela situação? Então, você vai escrever o que está ao seu alcance e o que você vai fazer. E você vai tirar aquilo do papel e vai agir, vai fazer, correr atrás do que é preciso ser feito pra que aquela preocupação vá embora. Só de você estar pegando o caderno e escrevendo tudo isso, você já vai ver que a ansiedade vai diminuir. Você vai colocar o seu foco na solução do problema. E mais, não só o fato de você pegar o caderno em mãos, mas o fato de você fazer o necessário pra mudar aquela situação. Então, isso vai fazer com que você veja uma melhora da sua ansiedade. É claro, você vai poder colocar o teu foco em outra coisa mais importante, que é a tua saúde, o teu emagrecimento, ao invés de se sentir angustiada, ter esse sentimento de ansiedade que te atrapalha e acaba acabando com a sua saúde, ok? Então, a única ansiedade que eu quero que você tenha agora, nesse momento, é a ansiedade boa pro nosso evento, a Jornada do Emagrecimento Definitivo, que vai acontecer do dia 10 ao dia 15 de maio. Vai ser um evento gratuito, online, inclusive, a senhorita já está inscrita, tá? E eu te aguardo, ansiosamente. Clique no botão Saiba Mais, vai lá, confere todo o conteúdo do nosso evento, que vai ser incrível. Eu te espero.